Tenente Isaac, a Cavalaria vem se destacando em todo o interior, através do seu comando aqui, Caruaru, Gravatar e Garanhuns, e em menos de 24 horas houve o cumprimento de seis mandados de prisão nessas três cidades. Como aconteceu e quantos em cada local? Boa noite, Incardir, boa noite a todos que nos acompanham através do canal PE. Isso mesmo, Incardir, realizamos uma operação nas cidades que fazem parte do terceiro esquadrão e demos cumprimento a seis mandados de prisão, sendo três na cidade de Caruaru, dois na cidade de Garanhuns e um na cidade de Gravatar. Ou seja, todas as cidades que fazem parte da área de cobertura do terceiro esquadrão tiveram aí cumprimentos de mandado de prisão, ou seja, trazendo aí o devido cumprimento à ordem judicial. Tenente, a gente nota que com a sua chegada aqui, o mesmo trabalho que era desempenhado lá em Belo Jardim no 15º, também está sendo feito aqui com a Cavalaria. E a gente noticiou pela manhã a apreensão de drogas lá em Gravatar, não é isso? Isso mesmo, a gente tem um efetivo muito bom aqui na Cavalaria, um efetivo empenhado na causa da segurança pública e é notório que estamos aqui trabalhando para trazer mais segurança para a população aqui que faz parte da nossa área de cobertura. É importante, como eu sempre falava lá na área de Belo Jardim, a união, polícia militar e cidadão de bem para que a gente possa aí proporcionar ainda melhor a segurança pública. Como você falou, Ricardo, demos aqui essa operação nas cidades que fazem parte desse esquadrão, cumprimos aí seis mandados de prisão, final de semana realizamos aí a prisão de um indivíduo que estava com maconha, crack, cocaína, que você repercutiu essa matéria. Além disso, estamos sendo destaque na nossa área com a recuperação de celulares roubados, furtados, dentre outras ações que a Cavalaria vem trazendo aqui a resposta para a população sob a nossa área de cobertura. Então, conte sempre com a Polícia Militar, conte sempre com o efetivo da Cavalaria para trazer mais segurança para você, cidadão de bem. Tenente, e a Cavalaria vem se deschacando com essas prisões de excelência, realmente buscando aí fazer o melhor para garantir a segurança da população de Caruaru e nas cidades atendidas também pela Cavalaria. Como diz o lema, sempre haverá uma Cavalaria, não é isso? Isso mesmo, sempre haverá uma Cavalaria. Estamos aqui dispostos a cumprir a missão constitucional da gente, garantir a segurança pública para você cidadão de bem, e para aqueles que porventura pensam em contrária à lei, daremos a resposta aqui com o nosso efetivo, porque sempre haverá uma Cavalaria.